Olá pessoal Sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal E hoje é mais um episódio de Jogando a Nova Trilhação do Diego Ai ai mas bora fazer uma super ultra mega galinha Beleza gente Vamos tentar fazer uma super mega ultra galinha né Pera ai pega aqui ó Ó e coloca aqui ó Uhum Não pera ai pera ai pera ai Ó sabe o que eu vou fazer Ó eu vou vir aqui em cima não Não esse é minha ou não também né Ó eu vou ficar indo aqui em cima Sim eu vou demorar muito pra cair Mas fazer o que né Não aqui né Tá deixa eu pegar um avião mais rápido Ok Meu Deus porque que esse avião não funciona Beleza ó Vamos ir aqui pro infinito Vamos vir aqui pro infinito gente É uma hora a gente chega no infinito Uhum 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 Será que já chegamos no infinito? Não sei Hum parece que chegamos Tá chega Já tá travando de tão alto que eu tô Tá ligado Ae pronto Eu já tô muito alto Agora eu vou fazer uma coisinha Hihihi 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 Não era pra cair, né, os bonecos Não cai, mano Não é pra cair, meu mano Não Você vai vir aqui na frente Você vai ficar aqui E você vai ficar aqui, pronto Prontinho Moço Moço Não, gente O que eu ia fazer não vai dar certo Não vai, não vai, não vai Peraí, mano Vai, cai lá embaixo, meu filho Cai lá embaixo Cai lá embaixo Pronto Pronto Vou pegar de novo Deixa o bagulho aqui Ô, mano, é pra cair também, né Por que que eles ficam dando cambalhota Não Cara, dá pra ficar parado Ó Peraí, gente Uma hora vai dar certo Uma hora vai dar certo Ó Aí nós pega esse bagulho aqui, ó Aí nós entra aí Cabrinho Cabrinho Uhul Tchau, tchau Pinguins Vamos ver até onde os pinguins vão Cadê os pinguins, mano? Já perdi eles de vista O mapa Olha, gente A parede invisível Se aquilo é uma parede invisível O que acontecia? E eu Vamos ver o que que acontece Qual é, mano? Qual é, mano? Vocês viram, gente? Vocês viram, vocês viram, vocês viram Uhum Ok Ahm Não Uhum 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 Mala muito da hora Tchau, tchau 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 Por que que essa atualização Não adicionou tantas coisas de mala, hein? Não sei Oxe, eu não me lembro de ter colocado isso aqui não, viu? Ah, lembro sim, lembro sim O que a gente tá acontecendo Fica aí parado Fica parado Fica parado Ai, ai, ai Olha a cara desse boneco de neve Olha esse boneco de neve Mãe Que boneco de neve feio Ah não, mano, mano Ei boneco de neve Agora você vai ver, meu mano Meu mano, meu mano, meu mano Você vai ver, meu mano Que que é isso? Hum 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 Mano, eu tô imitando os barulhos de morte dos monstros, véi Hum Arr, arrr Arr, arrr Arr, arrr Ok, 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 ok Hum 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 Mano, esse barulho é muito engraçado de monstro Hum 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 Mas beleza, gente Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Como eu tirei todos os amigos e falou E fui, 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 fui Like, like, like Hmm Hum 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 Obrigado.